Uma festa de arromba. Foi assim que a Cristiane comemorou os oito anos do filho dela. Mas por incrível que pareça, a doceira gastou bem menos do que o previsto, porque adotou a estratégia de oferecer um serviço em troca de outro. Essa permuta, algumas pessoas eu já paguei com doces e salgados e recebi alguns produtos, como os personalizados, comida, bebida, algumas eu ainda vou pagar e outras já estão pagas com os meus serviços de doces e salgados. Essa é a famosa permuta ou troca direta. E o pagamento é feito com serviços e produtos, sem envolver dinheiro. Esse toma lá da cá não é novidade no mundo dos negócios. Logo no início da civilização, quando ainda não existia dinheiro em papel, era muito comum as pessoas darem alguma coisa em troca de outra. Só que essa prática está bem diferente. E agora, uma simples imagem pode valer uma bela moeda de troca. Mas apesar de estar na moda, tem gente que nem quer saber de permuta. Na barbearia, onde o Maicon trabalha, por exemplo, é o cliente que pede para divulgar a marca. E sem esperar nada em troca. A gente faz um trabalho com eficaz, qualidade de serviço, ele acaba gostando e pedindo para bater uma foto, para postar no Instagram dele e assim divulgar o trabalho da barbearia. Permutar é uma ótima escolha em tempos de crise. Mas quem optar por essa modalidade tem que conhecer as desvantagens. A desvantagem é que, no momento atual, no cenário atual da economia, você ficar apenas com essa modalidade de mercado, cria uma espécie de zona de conforto, onde você não vai buscar uma progressão. Este advogado diz que não existe uma legislação específica para permuta. Mas quem não cumpre a sua parte, pode responder sim por quebra de contrato. Em caso de descumprimento contratual, aciona-se a justiça e você pode pedir o ressarcimento de perdas e danos do contrato que foi estipulado. A parte que se achar lesada por esse inadimplemento contratual, pode exigir a reparação de perdas e danos e quantificar quais seriam os valores da permuta prometida. A Cristiane diz que já levou uns e outros furos de gente que recebeu, mas não pagou. Sempre procurar a indicação de outras pessoas que já permutam para não entrar em furada. Tem muita gente que engana. Procurar a indicação se o produto da pessoa é bom ou não. Fazer uma pesquisa antes. Mas quem é permuteiro tem uma tática infalível para evitar o calote. A gente fala que pode fazer print das conversas, que pode nas pequenas causas, que isso dá também processo, mas a priori é ser removido dos grupos.